Enviaram-me este exercício algébrico bastante interessante. No entanto, parece-me que a pergunta não está muito bem formulada, ou pelo menos falta-lhe alguma informação. Porém, não deixa de ser um exercício interessante, por isso decidi resolvê-lo. Depois já vos digo porque é que não está bem formulado. Dão-nos uma função, f de x, e dizem que é um polinómio de terceiro grau, da forma ax³ mais bx² mais cx mais d. E dizem-nos alguns dos zeros deste polinómio. Dizem que temos zeros nos pontos menos 1, zero, e 2, zero. E dizem ainda que o gráfico intercepta o eixo dos y, y, interseção com y, no ponto zero menos 2. E a pergunta que nos fazem é, quanto é a mais b mais c mais d? Vamos lá ver se conseguimos resolver isto. Devemos começar por perceber o que é um polinómio do terceiro grau e de que estamos a falar quando nos referimos aos zeros. Vou desenhar um gráfico. Ainda não sei exatamente como vai ser o gráfico deste polinómio de terceiro grau. Vou desenhar os eixos. Um polinómio de terceiro grau pode ter até três zeros. Os zeros são os pontos em que a função fica igual a zero. Temos um zero no ponto menos 1, zero. Menos 1, zero aqui. Temos outro zero no ponto 2, zero. 1, 2, 2, zero. Estes são os dois zeros que nos deram. Também nos dizem que a interseção com o eixo dos y é no ponto zero menos 2. O gráfico interceta o eixo dos y aqui. Mas esta função pode ter até três zeros. Alguns podem ser complexos, mas os zeros complexos vêm em pares. Pares de números complexos conjugados. Não vou alongar muito nisto. Então, este polinómio tem de ter um terceiro zero real. Porque se o terceiro zero fosse um número complexo, o seu complexo conjugado seria outro zero. E um polinómio de terceiro grau não pode ter quatro zeros. Essa terceira raiz pode ser alguros por aqui. Talvez aqui. Ou até pode repetir uma destas duas raízes. Mas vamos assumir que há uma terceira raiz, que não sabemos qual é. Suponhamos que a terceira raiz fica alguros por aqui. Um potencial gráfico, notem que posso estar completamente errado. Estou só a mostrar um exemplo possível, para que tenha uma noção de como são os polinómios de terceiro grau e de como um gráfico pode interceptar o eixo dos x três vezes. Um potencial gráfico pode ser qualquer coisa deste género. Passa pelo outro zero, pela ordenada na origem e volta a subir. Assim. Pode fazer este caminho. Vem por aqui, sobe e volta a descer. Há várias maneiras de desenhar o gráfico de uma função que faz dois arcos para interceptar estes três pontos. E ainda a ordenada na origem. Não vou alongar muito nisto por agora. Vamos ver se conseguimos determinar os coeficientes. A informação fundamental é o facto de ter de haver um terceiro ponto. Digamos que este terceiro zero é no ponto R3, zero. Usa a letra R para designar raiz. As raízes são os valores de x que anulam a função polinomial. Ou seja, se dissermos que f de menos 1 é igual a zero, estamos a dizer que x igual a menos 1 é uma raiz. No mesmo modo, sabemos que f de 2 é igual a zero. Ou podemos dizer x igual a 2 é uma raiz. Isto são raízes. Quando falamos nos zeros, estamos basicamente a referir-nos às raízes. Como sabemos, tem de haver uma terceira raiz no ponto x igual a R3. x igual a R3. Bom, se temos um polinómio de terceiro grau, em que estes três valores de x são zeros, podemos reescrever este polinómio de terceiro grau assim. Podemos reescrevê-lo assim. Vou usar uma cor ligeiramente diferente. f de x igual a x mais 1. Já vão perceber porque escrevi x mais 1 em vez de x menos 1. V de x menos 2, vezes x menos R3. Vamos pôr um A aqui à esquerda. Já vos explico porquê. É que, se multiplicarmos os termos em x, ao aplicarmos a propriedade distributiva e multiplicarmos estes binómios, obteremos x³. Mas tínhamos ax³. Por isso, temos de ter aqui a constante A, para que dê ax³. Porquê que escrevi isto assim? Se pusermos menos 1 aqui, o que acontece? Este termo será menos 1 mais 1. Ou seja, 0. Pouco importa o valor disto ou de A. Tudo isto ficará igual a 0. Se escrevermos x igual a 2, este fator ficará igual a 0. O valor dos outros fatores, ou do coeficiente A, não interessam. f de 2 será igual a 0. Do mesmo modo, quando x é igual a R3, o último fator fica igual a 0. Tudo o resto será indiferente. Então, sabemos que isto pode ser reescrito desta forma. Se conseguirmos determinar o valor de R3, podemos multiplicar isto e tentar fazer a correspondência de padrões para determinar o valor destes coeficientes. A outra pista importante que nos dão é a ordenada na origem. Este ponto, o ponto 0 menos 2. Dizem-nos que f de 0 é igual a menos 2. E o que é f de 0? f de 0, vou escrever aqui. f de 0, se pusermos um 0 aqui, este termo passa a 0, este também e este também. E ficamos apenas com d. f de 0 é igual a d. Ou também podemos dizer que d tem de ser igual a menos 2. d é igual a menos 2. Pelo menos um dos coeficientes já está determinado. O termo constante, d é igual a menos 2. Se d é igual a menos 2, todos estes termos constantes, quando multiplicados nesta expressão, e eu incluiria o a, porque é o coeficiente que multiplica por tudo, tem de dar menos 2. Quero que isto fique bem claro. Vou reescrever esta expressão. Isto fica igual a... Vou multiplicar a apenas por este último fator. Podemos fazê-lo pela ordem que bem entendermos. Isto é o mesmo que x mais 1 vezes x menos 2 vezes ax menos ar3. Isto é exatamente o mesmo que isto. f de x é igual a isto. E isto é exatamente o mesmo que isto. Para resolver em ordem r3, ou seja, para tentar resolver em ordem r3, temos de ter a noção que, quando multiplicarmos isto, este d será igual ao produto dos termos constantes nesta expressão aqui. Os outros termos deste produto vão ter x e corresponder a um destes outros termos. O termo ax ao cubo resulta da multiplicação deste fator por este e por este. O termo constante é o resultado da multiplicação destes termos constantes. E estes 2 do meio resultam da multiplicação por diferentes combinações de constantes e termos com x. Verão isso se, de facto, multiplicarem isto. Mas se acreditarem em mim, isto vezes isto vezes isto... Não. Vou escrever assim. Isto vezes isto tem de ser igual a d. Podemos tentar encontrar alguma relação entre a e d, que é menos 2. Podemos dizer que 1 vezes menos 2 vezes menos ar3... Estes dois sinais de menos cancelam-se. É igual a d. É igual a menos 2. Vamos simplificar um pouco isto. Fica 2ar3 é igual a menos 2. Se dividirmos ambos os lados por 2a, r3 será igual a menos 1 sobre a. Ainda não determinamos a terceira raiz. Apenas a escrevemos em função do coeficiente a. Vejamos se isto ainda nos poderá ser útil. Se r3 é menos 1 sobre a, quanto será este termo? Vou reescrevê-lo. Vou reescrevê-lo. Vou usar azul. f de x é igual a x mais 1 vezes x menos 2 vezes a de x menos a vezes r3. Vou escrever aqui. Menos a vezes r3 é menos a vezes menos 1 sobre a. Menos vezes menos dá mais. Os a's cancelam-se e ficamos com... Se substituirmos r3 por isto, este termo passa simplesmente a mais 1 menos a vezes menos 1 sobre a é igual a mais 1. Mais 1. Substituímos isto por isto para obter isto. Agora vamos multiplicar. Vamos fazer a multiplicação algébrica e ver quanto há. Vou começar por multiplicar estes dois primeiros fatores. Vou usar-me o cor diferente. Vou multiplicar estes dois fatores. Isto será igual a x ao quadrado mais 1x menos 2x. Isto é o mesmo que menos x, certo? 1 vezes x é x menos 2 vezes x é x menos 2x. Portanto, menos x. Depois, menos 2. Multiplicamos estes dois binómios e agora teremos de multiplicar isto por ax mais 1. Vou escrever ax mais 1 aqui para poupar espaço. ax mais 1. Agora fazemos a multiplicação algébrica. 1 vezes menos 2 é vou escrever a magenta menos 2. 1 vezes menos x é menos x. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. ax vezes menos 2 é menos 2ax. Menos 2ax. ax vezes menos x é menos ax ao quadrado. Menos ax ao quadrado. e ax vezes x ao quadrado é ax ao cubo. Agora somamos tudo e dá f de x igual a ax ao cubo. Vou puxar isto um pouco mais para a esquerda. ax ao cubo. x ao quadrado menos ax ao quadrado fica 1 menos ax ao quadrado. depois somamos estes dois fica menos 1 menos 2a ou também podemos dizer que é igual a menos 1 menos 2a podemos dizer menos 1 mais 2a. x depois temos menos 2 faz sentido uma vez que esse é o valor de d. Esta é a solução a forma que a equação assumirá. No início do exercício eu disse que a equação ou o problema não estava bem definido porque independentemente do número real A que escolhermos este polinómio satisfaz as condições que nos foram dadas. Por isso suspeito não nos tenham sido facultados todos os dados necessários à resolução deste exercício. Talvez houvesse uma última condição A igual a 1 ou B igual a outro valor qualquer ou ainda que A mais B é igual a qualquer coisa. Mas usando as condições que nos deram o polinómio do terceiro grau terá esta forma. Então se estiver nesta forma isto é A isto é B que é 1 menos A este é o B este é o A e este é igual a C. Podemos fazer uma escolha particular se quisermos dar uma resposta ao exercício. Pode não ser a resposta pretendida uma vez que podemos também escolher um valor diferente para A. Mas se dissermos que A é igual a 1 qual será o valor de B? B é igual a 1 menos A que é 0. B é igual a 0. C é igual a C inclui o sinal de menos C é igual a menos 1 mais 2A 2A é 2 1 mais 2 é 3 Pomos aqui o sinal de menos C é igual a menos 3 E claro façamos o que fizermos D é igual a menos 2 Se A for igual a 1 a resposta à pergunta quanto é A mais B mais C mais D é? 1 mais menos 3 é menos 2 mais menos 2 é menos 4 Esta é uma possibilidade mas A podia ser uma fração ou qualquer outro número A podia ser menos 1 A podia ser igual a menos 1 Se A for igual a menos 1 B é igual a 2 1 menos menos 1 E C é igual a 1 menos 2 que é menos 1 Mas temos um sinal de menos à frente portanto C é igual a 1 E D será sempre igual a menos 2 D é igual a menos 2 Neste caso ficará A mais B mais C mais D é igual a Estes cancelam-se portanto fica igual a 0 Bom, não sabemos ao certo qual era o resultado que o autor do exercício pretendia mas é um exercício interessante Só por curiosidade vamos pegar no primeiro exemplo em que A é igual a 1 e ver qual será a raiz Se A for igual a 1 a terceira raiz será R3 é Estamos a falar desta situação Vou escrever isso R3 é igual a menos 1 a dividir por 1 Portanto ficaria igual a menos 1 o que significaria que tínhamos uma raiz repetida Teríamos uma raiz repetida Não teríamos necessariamente uma raiz diferente E se quisermos saber como ficaria vejamos a situação em que A é igual a 1 Aliás, vamos ver as duas Quando A é igual a 1 a equação fica x ao cubo Onde está o x? x ao cubo Não temos nenhum termo x ao quadrado Menos 3x Menos 3x Menos 2 Vamos representar graficamente ambas em simultâneo Esta é esta em que escolhemos este coeficiente Agora vamos fazer esta Se tivermos menos x ao cubo A agora é menos 1 mais 2x ao quadrado e depois temos mais x menos 2 Aqui temos os dois gráficos Vamos ver como ficam Vamos representá-los graficamente No primeiro cá está Toca neste ponto que é a raiz dupla Reparem Ambos os gráficos satisfazem as condições dadas Ambos têm uma raiz em menos 1 Ambos interceptam o eixo dos y em y igual a menos 2 e ambos têm uma raiz no ponto x igual a 2 O segundo gráfico tem uma terceira raiz diferente enquanto que o primeiro tem uma raiz dupla aqui Bom, acho que o exercício se tornou mais interessante por nos permitir olhar para diferentes soluções Na verdade há um número infinito de soluções para isto com base no valor escolhido para A O segundo gráfico é um número infinito de soluções para a luta e o segundo gráfico e o segundo gráfico é um número infinito